Infelizmente, mais um acidente registrado nas rodovias na região noroeste do estado envolvendo motociclista. Dessa vez, o acidente aconteceu na noite de ontem, na PR158, que liga o município de São João do Caiuá ao distrito de Sumaré, aqui na cidade de Paranavaí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor dessa motocicleta, que ficou totalmente destruída, como você vai vendo nas imagens, ele seguia nessa rodovia, quando acabou perdendo o controle da motocicleta, bateu em uma canaleta e acabou falecendo. Nós conversamos com a Polícia Rodoviária Estadual, que contou um pouquinho mais sobre como aconteceu esse acidente. Bom, sobre a ocorrência em questão, ontem, por volta das 10 horas da noite, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender um sinistro que aconteceu na região de Paranavaí. Neste caso, uma motoneta estava vindo de São João do Caiuá para Paranavaí, ali pela PRC 158, quando, por volta do quilômetro 71, o condutor veio a perder o controle do veículo e colidiu contra a canaleta às margens da rodovia, vindo a cair. Nesta queda, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Até o presente momento, não foi identificado quem é esse condutor. O que nós já sabemos é que ele tem por volta de 35 anos e sempre cabe a orientação de que, tanto para motos, motonetas e carros, é importante seguir o limite da via, o limite de velocidade da via para evitar qualquer tipo de perda de controle e coisas do gênero. Fica um alerta para a população. É, infelizmente, mais um óbito registrado aqui na nossa região. A gente chama atenção para a prudência dos motociclistas, principalmente você, motociclista que trafega pelas rodovias aqui na região norte e noroeste do estado. Quando se tem um acidente envolvendo carro e motocicleta, ou somente motocicleta, a gente sabe que quem leva a pior realmente é o motociclista. E, nesse caso, mais um óbito que vai entrar para as estatísticas de acidentes aqui na nossa região. Eu volto com você, o estúdio.